Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje eu estou aqui nessa loja Calum, que a gente vai mostrar para vocês os materiais escolares. Aqui já está no clima já de volta às aulas, então vou mostrar uns precinhos para vocês, tá bom? De mochila, de caderno, de lápis, tudo que vocês queiram ver antes de comprar o material dos seus filhos. Essa loja aqui fica aqui no America Shop, tá? No primeiro andar e a loja é muito boa para comprar. Ano passado eu comprei um pouco de material aqui nessa loja, então vamos embora lá ver os preços. Pois amores, vou começar a mostrar a vocês as mochilinhas de rodinha, tá? Essa aqui está muito bonitinha, chamou muito a minha atenção, gente, olha, muito linda. Ela tem a merendeira, tá R$ 75,00, ela é redondinha. A mochila, deixa eu ver quanto que está a mochila. A mochila está R$ 219,00. É muito bonitinha, muito lindinha mesmo. Tem essa aqui do panda, que a mochila está R$ 184,00 e a merendeira está R$ 76,90, gente. Muito bonitinha também. Tem essa aqui para menino, né? Da Patrulha Canina, 3D. A mochila, deixa eu ver quanto que está a mochila. A mochila está R$ 229,00 e a merendeira está R$ 129,00. Olha essa aqui da Lilica Repelica, gente. linda, né? Muito linda. Muito linda mesmo essa. Ela está saindo a R$ 329,00. Gente, eu estou achando um pouquinho cara essa loja, né? A mochila está um pouco cara. Olha essa daqui, basiquinha. Mas muito bonita também. Não é de tema, não. Para as crianças que não curtir muito o tema, né? Deixa eu ver aqui, gente. Está toda enrolada aqui, ó. Ela está saindo a R$ 219,00. Eu gosto mais desse puxador, ó. Achei esse aqui bem melhor. Bem melhor mesmo. R$ 219,00. Tem essa aqui da Minnie também. Da Minnie, deixa eu ver aqui. Está aqui a Minnie. A Minnie está R$ 250,00, ó. Muito bonita também. Ela é de tecido. Tem essa aqui da LOL, que está R$ 127,70. É, está no precinho bom, né? Está no precinho bom. Tem essa aqui também, ó, pretinha, que está R$ 199,00 a mochila. E a lancheira está R$ 109,90, gente. Tem assim também, gente, que eu acho muito legal também. Essa aqui, ó, está da Hello Kid, ó. Muito bonito, da Hello Kid. Está R$ 239,00. Muito bonita essa. Olha as rodinhas. atrás é com três rodinhas, cada lado. Muito legal. Está quanto? R$ 239,00, gente. Tem da Hello Kid Rosa, tem dela em vermelha. Deixa eu ver quanto é a merendeira. Deixa eu ver se está com preço a merendeira. Espera aí, gente, que eu estou segurando a câmera com uma mão e pegando as coisas com a outra. A merendeira está quanto? R$ 79,90. Bonitinha, ó. A merendeira também, ó. Muito bonitinha, ó. Muito bonitinha. Ih, caiu. Gente, tem dessa aqui também, que é da... Qual é essa aqui, Cristal? Letty Bug, gente. Olha que linda essa da Letty Bug. Muito bonita. Deixa eu ver os valores. Deixa eu botar assim, gente, para poder segurar. R$ 309,00 essa. Nossa, estou achando as mochilas caras. Esse ano, hein? Pelo menos essa loja aqui, estou achando. Tem assim também. Essa está R$ 239,00. Essa aqui é da Marcha Urso. Tem da Patrulha Canina. Deixa eu ver quanto que está da Patrulha Canina. R$ 329,90. Olha essa aqui, que linda. Olha essa aqui, que linda. Da Patrulha Canina. Muito linda essa. Qual o valor? Está sem preço, gente. Tem esse aqui também, que está R$ 299,00. Qual é esse, Cristal? Chovem Chintens. Chovem Chintens? Esse é um nome esquisito. Ah, aqui o preço. Esse está com preço, gente. R$ 329,90. Tem de carrinhos também. Tem esse aqui, da Marcha Urso. Esse aqui, gente, eu tenho um parecido lá na loja. Eu botei a R$ 130,00. E tem gente que acha caro, hein? Vamos ver quanto que é aqui. Eu botei a R$ 130,00 lá na loja. Aqui está quanto? R$ 329,90. É assim mesmo. É robô, sabe? É um de robô. Muito bonito o meu, que tem lá na loja. Hot Hills também. Tem esse aqui do Batman. Muito legal, gente. Esse daqui, ó. Quanto está esse aqui? Esse é mais basiquinho. Qual o preço? Está sem preço esse. Está sem preço. A lancheira está R$ 66,90. Essas foram as mochilhas que eu mostrei para vocês, gente. Do outro lado tem mais. Vamos lá ver. Tem essa daqui do outro lado, gente. Olha essa aqui da história, que bonita. A lancheira está R$ 76,90. A mochila, deixa eu ver. Está sem preço a mochila. Tem essa aqui de carros também, do Hot Hill. Olha, a lancheira está R$ 46,90. E a mochilha está R$ 150,00. Olha essa aqui da Mulher Maravilha, que maravilha. Olha essa da Mulher Maravilha, que maravilha. Essa foi boa que eu falei, hein. A lancheira está R$ 69,00. E a mochila está R$ 109,90, viu, gente? Aqui tem do caro ao barato. Ou do barato ao caro. Que nem eu falava na loja. Tem do barato ao caro. Batman está R$ 127,70. Ó, muito bonita essa aqui, ó. A lancheirinha está R$ 41,60. Está num precinho bom. Ó, do Batman. Hot Hills. Basiquinha está R$ 150,00. Ah, esse Batman aqui está bonito, hein. Com bastante brilho. Está quanto? R$ 161,10. Olha, está o alço. Que legal. Está sem preço essa. Está sem preço. Deve ser R$ 60,00 e pouquinho também. A lancheira está R$ 40,40. Está assim, ó. De futebol. Para os meninos que curtem futebol, né. R$ 169,80. Flecha. Ó, está R$ 120,00. Tem muito, gente. Tem muitas mochilinhas legais aqui. Muitas mesmo. Olha essa da LOL aqui, ó. Está R$ 127,70. Essas aqui estão num precinho muito bom. Ah, essa aqui do Star Wars, ó. Está R$ 96,30, gente. Muito bonitinha, ó. De rodinha. Muito bonitinha mesmo. Isso daqui é de quê? Isso daqui eu não sei de que é isso daqui. Ó, é isso aqui, ó. Está R$ 109,00 a lancheira e a mochila está R$ 288,00. Aqui, uma do Toy Story. Deixa eu ver se essa aqui está com preço. Essa do Toy Story está linda, gente. Está muito bonita. Muito bonita mesmo. Ó, a lancheira está R$ 76,90. A mochila está R$ 189,00. Viu? Muito bonita isso daqui. Muito bonita. Olha essa aqui da Corujinha. Que gracinha. Amei essa. Muito bonitinha. A lancheira está R$ 46,90 e a mochila R$ 123,90. Tem muita variedade de mochilas. Olha essa aqui. Parecida com a que eu tenho lá na loja. R$ 123,90. Linda essa. Muito bonita. Gente, agora eu estou aqui no corredor das mochilas de ombro. Essas não são de carrinho. São para usar no ombro. Vamos ver os precinhos. Desse terminho aqui, ó. Está saindo a R$ 98,90. Esse aqui é o mesmo tema. Está o mesmo valor. Essa aqui, ó. Da Mulher Maravilha. Eu acho muito bonita essa aqui, ó. Muito bonita mesmo. R$ 74,90. Essa aqui também está bonita. Essa aqui é maior. É bem maior essa. Está R$ 89,90. Esse daqui, eu não sei do que é isso aqui, gente. Mochila poli. Harry Potter. Ah, Harry Potter. Esse daqui, ó. Harry Potter. Está R$ 138,90. Outra da Mulher Maravilha. Bonita essa, né? Para as meninas maiorezinhas, que não querem muito tema, né? Querem um tema mais discreto. Não é bonita essa, hein, gente? R$ 138,90. Olha essa daqui, ó. Olha aquele bichinho da máquina. R$ 122,90. Vamos ver para cá, ó. Essas assim, ó. De game. Cheio de coisinha. Toda estampadinha, ó. R$ 129,00. Macho e urso. Essa é bem grande. Está R$ 74,90, gente. E essa daqui está quanto? Essa está R$ 100,00. R$ 99,90 da LOL. Bem grandinha. Bem grandinha mesmo. Essa aqui, ó. Toda desse trocinho que eu esqueci o nome. Está R$ 73,90. Game, ó. Está R$ 119,00 de game. Essa aqui é bem grande, hein? Bonita. Gostei dessa. Está R$ 104,90. Essa é do super-homem, ó. Bonita, hein, gente? E boa. Bem grande. Está R$ 118,50. Vamos ver aqui. Gente, aproveitando. Vai dando aquele likezinho para me ajudar aqui no canal no YouTube, hein, gente? Dá aquele likezinho que me ajuda muito, hein? Olha essa daqui. R$ 90,00, gente. Ela era R$ 112,00. Está por R$ 90,00 da Frozen. Ela não é muito grande, não. Também não é muito pequena, não. Ela é tipo uma média. Toy Story, R$ 98,00. Olha essa daqui de melancia. Juvenil. Essa aqui é meio juvenil, né? R$ 54,00. Vamos ver para cá. Da Lilica. Lilica é cara, né? Mas é bonito. R$ 239,00. Hello Kid, R$ 129,00. Baby Shark, R$ 14,80,00. Olha esse. Patrulha Canina, R$ 130,00. Fortnite, ó. De jogo, ó. Está R$ 118,90. Olha essa que legal. Achei muito legal. Mas olha o preço, gente. R$ 239,00. Linda, Cristal. Linda. Muito bonita. Essa é a da Larissa Manoela. Onde você pegou? Está quanto ela? R$ 152,40. Está muito bonita ela, filha. Muito linda. As merendeirinhas, gente. Patrulha Canina. Muito bonitinha. Olha a da LOL, Cristal. Olha. Da Ladybug. Ladybug. Maria que adora a Ladybug. Ó, da Barbie. Mas está tudo sem preço, gente. Tudo sem preço. Não dá para ver preço de nada. Ah, essa aqui está R$ 69,00. Olha, de carro. Deixa eu ver se está aqui na peça. Os preços. Ui, Cristal. Pega aqui para a mamãe que caiu. Sem querer. Essa está R$ 100,00. R$ 100,00. Essa Patrulha Canina deve estar no mesmo valor também. Essa da LOL que achei bonita, hein, Cristal. Está sem preço essa da LOL. Achei bem bonitinha essa da LOL. Essa é do Sonic. Está tudo sem preço, gente. Gostei dessa mochila em cristal. Ela é bem grande. Olha, tem assim, ó. Piquititinhos, pequenininhos, ó. Está R$ 53,00. Essas pequenininhas aqui, ó. É de carrinho. R$ 53,00. Vamos de estojinho agora, ó. R$ 19,50. Basiquinha assim, ó. Aí tem estampadinho. Ele é bem grande. Bem grande. Vai botar bastante lápis. R$ 19,90. R$ 19,50. Aí tem assim, tem de estrelinha. Tem liso para meninos, ó. Tem esse daqui, ó. R$ 61,90. Ai, gente, estou achando caras as coisas, hein. Tem coisa que está muito cara. Eu estou achando. Olha esse daqui, ó. Das princesas. Está R$ 38,20. São três repartições. São tipo assim, três estojos em um, né, no caso, né. Esse aqui já está R$ 75,00. Esse aqui está R$ 43,00. O que, filha? Quanto é esse? Esse que a Cristal pegou está R$ 51,90. Olha esse da LOL, Cristal. R$ 15,00. Ó, gente. R$ 15,00 esse, ó. Da LOL. Bonito esse da LOL. R$ 15,00. Um precinho justo, né? Deixa eu botar aqui. Olha esse pequitinho, gente. R$ 45,90. Esse daqui, ó. R$ 14,90. Precinho bom. Esse aqui também está R$ 14,90. Ó, R$ 14,90. Esse modelinho. Tem esse menorzinho também. Olha. R$ 14,90. Deixa eu ver, ó. Tem assim da Corujinha também. R$ 14,90. Esse aqui, ó. Do Tucaninho. R$ 14,90. Esses assim são mais caros, né. R$ 65,00. Muito caros. Deixa eu ver, filha. Esse daqui, ó. Basiquinho pra menino, ó. Tá R$ 23,60. R$ 41,90. Os estojos eu tô achando muito caros, gente. Acho que os estojos você consegue comprar mais barato lá aí fora. Esse tá R$ 39,90. Mas é da Capricho, tá? Capricho é mais caro mesmo. Esse aqui daquela cantorinha que tá, ó. Jojo. Tá R$ 33,90. Cristal cirmou com panda. Ela quer tudo de panda esse ano. Eu que lute, né, Cristal? Sim. Quanto é esse? Vê aí o preço. Aqui, ó. R$ 41,90. R$ 41,90. Ela tá com... Aqui, gente. Achei um baratinho, ó. R$ 9,80. Aqueles bem simplesinhos, olha. R$ 9,80. Aí só tem cores assim, ó. Azul marinho, preto, tem cinza. Ah, tem rosinha. Tem azulzinho. Ó, tem esse daqui, ó. R$ 5,80, viu, gente? Não tô conseguindo achar coisa mais barata, hein? O que, filha? Fala que um estojo desse tamanho, Cristal. Muito grande, filha. Olha esse aqui, gente, ó. Bonitinho, ó. Estampadinho, mas é bem basiquinho, né? R$ 9,10. R$ 9,10. Ó, tem estrela. Esse aqui, ó. R$ 6,70, ó. Transparente. R$ 6,70. É. Essa faixa de preço aqui, gente. Esse de R$ 9,00. Esse aqui é de bem basiquinho, né? Ó, tem esse aqui, ó. R$ 19,00. R$ 19,20. Ó, esses quadradinhos assim, ó. Ó, esse aqui, R$ 2,80, mas assim, não é muito legal, né? Criança vai instruir isso na primeira semana de aula. Doze. Agora vamos ver outras coisas. Vamos ver cadernos, preços de caderno. Olha, gente, caderno, ó. De uma matéria só com 80 folhas. Tá R$ 7,80. É, no precinho legal, né, gente? Tem várias capas. Assim, ó. Várias capas. R$ 7,80. Desse daqui, ó, de capa dura. De uma matéria também. Esse tá saindo a R$ 9,20. Agora, quem quiser as capinhas mais incrementadazinhas, mais bonitinhas, ó. Tem assim, ó. Dez matérias. Tá R$ 22,30. Ó. Tem várias capas. Tem várias capas, olha. Tem tanto pra menino, quanto pra meninas, olha. Deixa eu pegar um de menino aqui, ó. Esses são de 10 matérias. Tô achando que esse 10 matérias é tão fininho. Diminuir as folhas, não é possível. Ó, 10 matérias. R$ 160 folhas. Nossa, achando muito fininho, esses 10 matérias. R$ 22,30. Ih, Cristal, você cismou com isso, hein? Quanto é esse? Já viu o preço, filha? Aqui é um. Não, esse é de uma matéria. Ah, a Cristal tá aproveitando e tentando me empurrar as coisas pra comprar. Olha, gente. R$ 22,30 é esse. Esse aqui tá R$ 26,30. Que é a mesma quantidade de folha, tá? R$ 250. Tá, filha. Olha, tem várias capinhas, gente. R$ 22,30. Dez matérias também. Olha. R$ 22,30 é esse de cima. Aqui de baixo tá R$ 26,60. Ó, tem várias capinhas. Tem até capinha dos meninos, da Bacatinha Maria. Vários. O que é, Cristal? É de encanto. Ah, tá bom, filha. Depois, gente, ó. Vem aqui, Cristal. Olha quem tá aqui, ó. Bebioda. Bebioda. R$ 26,80, gente. Dez matérias esse. Esses aqui, ó. R$ 28,90. R$ 28,90. R$ 26,90. Aqui tem um de R$ 12,90. Aqui de uma matéria. Com 80 folhas, gente, ó. Capinha até bonitinha, ó. R$ 12,10. R$ 12,10. Tem esse aqui que é de tema. Que você paga a capa, né? Tá R$ 15,50. Só porque a capa é bonita. Ó, R$ 18,40. Tudo de uma matéria só. R$ 18,40. R$ 18,40. R$ 18,40. Essas aqui são todas R$ 18,40. Essas aqui são R$ 11,00. R$ 18,40. Essa de R$ 11,00, como é que é? É, porque a capa é simples, olha. Mas é a mesma quantidade de folha. Papel ofício, ó. R$ 29,40. R$ 500 folhas, gente. Vamos ver mais pra cá, gente, ó. R$ 15,50. Tudo de uma matéria, ó. R$ 15,50. R$ 15,50. Essas são tudo de capinhas bonitinhas. Aí são preços mais caros. Esses cadernos aqui, gente, ó. R$ 7,00. Bonitinho. Esse é assim, ó. Peraí, deixa eu botar aqui em cima. De desenho, ó. Caderno de desenho. R$ 7,00. R$ 7,00, R$ 7,00. Acho que a maioria é R$ 7,00. Ó. R$ 7,00. R$ 7,00 pra menino. R$ 7,70 aqui. Esse aqui de cima já é R$ 8,40, porque tem o Homem-Aranha. Esse aqui da Barbie. Ó. Esse aqui já são R$ 11,90. Porque tudo de capas diferentes. Ah, não. Eu acho que isso tem mais folha, ó. Esse daqui tem 80 folhas. R$ 13,50. Vamos ver quantas folhas tem. A de R$ 7,00. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, sim. Essa de R$ 7,00 tem R$ 48,00 folhas. Por isso que é R$ 7,00, gente. R$ 48,00 folhas. Essas aqui, ó. É 80 folhas. É mais vantagem comprar assim, né? Ou dá no mesmo? Me digam aí, gente. Que eu não tô pensando direito aqui, não. Bonita essa aqui, hein, cristal? Essa capinha, ó. Essas são R$ 13,50, gente. Tem de R$ 11,00 também. R$ 11,90 com 80 folhas. Da Frozen. Que linda! Olha a cristal. Não gosto da Frozen. Não gosta da Frozen, não, filha? Tão bonita. Ó, a gatinha Marie. E essas são com 80 folhas, ó. Quando for comprar, tem que comprar dessa. Hum, gente. Papel ofício. Dessa marquinha aqui, ó. R$ 24,90. R$ 500 folhas. R$ 500 folhas. Tem coloridinha também. Tem escola que pede, né? Coloridinha. Tá R$ 28,10. Tem essa aqui, R$ 23,60. Tem vários precinhos. E só com R$ 100, ó. Tá R$ 4,10. E colorida tá R$ 5,70. Também sem folhas. Isso aqui, gente. Isso aqui precisa. Pra quem tem filho pequenininho na escola, ó. Avental. Simplesinho. Tá R$ 15,90. Tem azul de rosa. Aí a mãezinha que quiser mais incrementadozinho. De tema. Tá R$ 34,80. Aí tem vários temas, gente. Tem uma aranha. Tem Capitão América. Tem mini. Tem Patrulha Canina. Tem Princesas. Tem vários. R$ 34,80. Esse daqui. Simplesinho. R$ 14,40. E tem esse daqui, ó. Que é branquinho. Tá R$ 20,10. Olha, gente. R$ 4,70. Isso aqui é o quê? Aquele negocinho que apaga, né? É corretivo líquido. De R$ 6,00. Tá pro R$ 4,70. Panetinha, gente, ó. Kitzinho assim. Tá R$ 19,40. Esse daqui, ó. Tá R$ 16,90. Tem assim, só umzinho só. R$ 2,79. Eu gostaria desse daqui pra comprar pra cristal. R$ 13,30. R$ 15,20. Da marca boa, né, Bic? Qual que você quer? Assim, sozinha, tá R$ 3,10. R$ 3,10. Já tem rosa, tem verde, tem esse neonzinho aqui. R$ 3,10. Olha, é da marca boa. Não, funciona? É marca boa. Então usa desse, esse aqui é o melhor. R$ 9,90, gente. Ó, vem quatro canetas. Da Faber Castelo. Ó. Até que as canetinhas estão no precinho bom. Mais R$ 3,50. R$ 3,50. R$ 22,30. Ó, R$ 9,60. Essas aqui tem um kitzinho maior. Minha canetinha fina, canetinha grossa. Tá R$ 39,90. Cristal foi encantada com essas aqui. R$ 6,50. Desse estilozinho assim, né? Não sei nem que marca é essa. Nem se esse presta. Ela quer esse, né, filha? Quando for comprar seu material. Essas aqui, R$ 2,60. Marca texto. Ó, R$ 3,10. Olha, Cristal, R$ 3,10. Ó, esse aqui. Quer assim não? Desse assim? Esse aqui, ó. Pincel marcador R$ 5,90. Esse é R$ 25,00. Nossa, tem tanta diferença de preço de um pro outro. Eu não conheço nada. Ó, R$ 5,50. Esses aqui. Esse aqui, R$ 4,00 por R$ 16,90. Vamos ver outros aqui, ó. Esse aqui, ó. Caneta. Caneta normal, ó. Só que pequenininho, ó. Brilhante. Cores brilhantes, ó. Tá R$ 15,00. Kitzinho com 4, R$ 15,00. Ui, meu Deus, caiu, ó. Essa aqui tá R$ 10,90. R$ 15,20. R$ 15,20 essas. Vamos ver. Vamos nas baratinhas, né, gente? Tem que achar baratinha, ó. Essa aqui, R$ 7,80. Mais em conta do que aquela. Essa aqui, ó. Com 4, ó. R$ 13,30. Essa aqui, ó. Com 2, R$ 5,90. Ai, gente. Tudo que eu boto a mão cai, credo. Vamos ver mais, gente. Ó, R$ 8,90. Ai, que essa daqui, ó. Não sei se são boas, né? Ó, R$ 8,90. Essa aqui, ó. Com 3. R$ 8,90 com 3, ó. Só não sei se são muito boas, se são ruins, né, gente? Não sei. Não entendo nada disso, ó. Bica, sei que é boa, né? Dessa marca aqui, eu sei que presta. Tá R$ 9,80. Assim, ó. 4. 4,50. Essas aqui, ó. 5,70. Vamos ver, ó. 4,50. Essas canetinhas todas aqui, ó. Ó. De 16,70 por 13,90. O que é mais, ó? 5,70. Essa daqui. Com 3. Olha essas aqui, ó. 5 unidades essa, ó. Faber Castelo. É uma marca muito boa também. 8,40. Gente, eu tô deixando tudo cair. Hoje eu não tô legal, não. Olha essa daqui, ó. Coloridinha. 6,80. Filha, vem. Olha essa aqui, gente. Prateado e dourado. Hum, vai ser bonita. Vamos levar uma dessa, Cristal? Vai ser bonita essas cores. Vou levar uma, ó. 5,20. Segura pra mamãe. Olha essa aqui, ó. Cores pastel, Cristal, ó. 11,40. Será que é? Essa marca é boa. Olha aqui, Cristal. Quer levar essa, filha? Que só vai nas caras. Olha o que ela escolheu. É de 51,70. Ponta fina. Deixa aqui. 16,50. 27,60. Deixa, filha. Se não for muito caro, mamãe deixa. Mamãe vai voltar depois pra comprar o seu material. Hoje não. Hoje estamos só trabalhando. Pra as meninas assistirem os valores. Ficarem por dentro os valores. Olha, gente. 5,50. 5,50 com 3. E é esse, gente. Vamos lá pra outra repartição. Lá ver o que que tem. O que a gente acha mais um precinho bom. 6,60. Tesourinha, gente. Isso aqui não falta na lista de material, ó. 6,80. Bonita. 6,40. Essa que corta toda a zigue-zaguezinha. Mas tem mais barata. Aqui eu vi, ó. 4,80. Desses modelinhos aqui, ó. Tem várias cores. Tem maiorezinhas também, ó. Não sei se isso é pra escola. Ó. Ah, não. É doméstica. 9,10. Tem dessa aqui. 10,10. O que mais? Ó. Essas aqui. Tá 5,20. 6,30. 7,40. Ah, tem assim, ó. 3,80. Tem várias cores também, ó. Tem rosa. Tem verde limão. Muito boa também, ó. 3,80. Tudo 3,80. Essa aqui mais bonitinha, né? Do pandinha. Quem quiser mais beleza. Tem essa aqui. 14,60. Tem assim também, ó. Aqui vem até com um protetor pra botar na... Na tesoura, ó. 19,00. Aí tem da Minnie. Tem da Hello Kid. Tem várias. Patrulha Canina tá 16,30. Da Frozen. Tá 14,40. Essa aqui, ó. Ó, do Toy Story, ó. Tá 11,30. Vamos ver a massinha agora, gente, ó. De 6,60 por 4,60. Pra você não pede, mas pra crechezinha pede, filha. Você já é uma mocinha, né? Você já tá na segunda série. Olha, gente. 4,60. Tem assim por 3,70. Melhor levar grande, né? Melhor levar esse daqui do que levar esse. Olha, essa é da pequenininha. Tá 3,70. Tem de 5,00. Tem essa daqui de 7. 7,10. Tem essa aqui maiorzinha também que tá 7,10. Olha essa daqui, ó. 5,40. E tem assim potinho também, ó. Tá 12,90. Essa aqui tá 14,90. 14,60. De copinhos assim. Aí tem as massinhas de areia mágica. 8,90. 8,90. Ó, eu tenho várias cores. Essas aqui estão 8,90. Essa aqui também tá, ó. 8,90. 8,70. Tem uma de 17,20. Que eu não sei qual é aqui, ó. 11,10. Deve ser essas assim. Marcinha assim, ó. 7,60. Da Playdor. Famosa. Essa marca, né? Tem assim 34,90. Que é assim. Ah, isso aqui são só as forminhas pra fazer os modelinhos. E é isso, gente. Mais em conta é esses aqui, ó. Mais em conta são esses aqui. 4,60. Grandinho assim, ó. Vem 12 cores. Lápis de cor. 24,20. Esse aqui, ó. Da Faber-Castell. Com 24 lápis. Ele era 31,60. Tá por 24,20. Tem assim, gente. De 20 reais, tá por 15,80. Também é com 24. Ainda vem lá. Ainda vem uma borracha e um apontador. E essa marca aqui é muito boa. Esse é um estojo muito grande, ó. 60 lápis. Tá por 77,10 reais. Agora vamos pra Bic. Marca Bic, ó. 18,70, 24. Ainda vem um apontador, ó. 18,70. Menorzinho, ó. Tá 10,30. Tem assim o kitzinho, ó. 14,90. Esse tá rasgadinho. Deixa aqui. Pra não cair, pra não quebrar o lápis. Tem assim, gente, ó. Bic. Vamos pra esse aqui, ó. Pra essa marca aqui. Essa marca aqui é bem cara, hein. Deve ser muito boa. Não conheço essa marca, não, gente. Ó, mas olha o preço. Olha o preço dessas marcas. Bem caro, né? Bem caro. Giz de cera. 2 reais esse piquitinho. 13 reais esse daqui, esse bem grussão. 3 reais esse. 2 fininho, né? 4 reais esse. Esse aqui já é mais caro. 4,50 esse, ó, Cristal. Esse é grande, hein? Grandinho, ó. 4,50. Era 5,60. Esse tá 3,60. Acrilex. Eles estão com desconto, ó. 36,10, ó. 24 canetinhas. Olha esses aqui, ó. 8,40 reais. Esse aqui são neões também, Cristal. Ó, da Faber-Castell, ó. 6 canetinhas, ó. Vai e vem neon. Canetinha mágica. Deve ser legal essa, hein? Canetinha mágica. Quanto é isso? 18,80. Canetinha mágica. Mágica por quê, filha? Porque ela mudou de cor. Essa aqui tá 9,80, ó. Mãe, é porque ela vem uma cor. Ó, 9,80 essa canetinha. Mãe, essa aqui vem uma cor. Mas depois ela vai pra outra cor. Ela vai mudando as cores, é isso? Sim. Ah, entendi. 9,80, gente. Essas aqui, ó. Da Faber-Castell. Ó, essa aqui é 24 canetinha por 24 reais e 20. Isso é um precinho bom, hein, gente? Mãe, essa canetinha. E Faber-Castell é muito boa, né? Olha essa aqui, Cristal. Ó, de 26,70 por 21,90. Olha, gente. 21,90 essa, ó. 10 canetinhas. Olha essa paleta de canetinha. Ai, meu Deus. Essa aqui é a Cristal pegou pra mim, gente, ó. 100 reais essa. 48 cores. Bota aí, filho, por favor. 48? É. E tem essas aqui, né, gente? Que é mais baratinha, mas é aquelas que não funcionam. Eu já comprei dessa marca aqui e não é muito boa, não. 4,10. 7,50. Ó. Não escreve direito, né, gente? Ela fica ruim rapidinha. Comprei essa aqui e me arrependi. Aí tive que voltar pra comprar tudo de novo pra Cristal e pro Samuel, ó. 15,50. Não gostei muito, não. Às vezes é melhor pagar um pouquinho mais caro, mas uma coisa que vai durar, né? Ó, 15,50. Essa aqui é mais cara. 20,70 essa é outra marca. 27,00 e pouca. Olha, tinha que me olhando. Não, né? Tô na repartição de borracha e apontadores, gente. Vou mostrar pra vocês os precinhos. Aqui, ó. 4,10 dessa verdinha. Pra mim, essa aqui é a melhor. Daí deve que eu ia pra escola. Pra mim, a melhor é essa verdinha aqui. Aí tem assim, ó. 4,90 com 2. Tem essa aqui, ó. 2,40 reais. Tem essa... Hum, caiu ali, Cristal. Tem essa daqui, ó. 5,20. Com 2 também. Essa daqui, ó. 4,90. 2,90. Essa aqui vem 3. 3. 4,30. 2,60. Pra botar no lápis. Ó. 3,10 essa coloridinha. Tem assim também, ó. Que é muito legal também, ó. 5,20. 6,80. 4,90. Essa aqui, Cristal. Com o pridono, ó. 5,80. Vamos ver, ó. Tem assim, ó. 2,10. 7,20. Que eu não gosto. Ela suja. 7,20. 7,20. 4,70. Essa, mas é fininha. Fininha. Ó, apontador. 5,30. 6,10. De tema. 4,40. Patrulha canina. Que que é isso aqui, Cristal? Ó, borracha. De botar no lápis. Do unicórnio. É, tudinho. 12 reais. Tem decoração também. 11,10. Mas bonitinho esse do unicórnio, hein? Essa daqui apaga direitinho. Vai me descer aquelas que suja. Não, mãe. 9,90. Essa daqui com duas. Ela tá lá direitinho. Maria tem uma. Dessa aqui? Maria tem? 10. Ah, tá. Vamos ver apontador, ó. 4,50 com 3. Esse aqui de ferro. 6,40. Esse daqui, ó. Com potinho pra guardar a ponta. 10,50. Esse tá sem preço. Esse tá 10 reais. Que eu não sei que bicho é esse. Esse daqui é quanto? 4,99 esse aqui. Isso é uma minhoca, mãe. É uma minhoca isso aí? É uma minhoca. Ah, tá. Esse aqui é simplesinho, ó. Tá 4,99. 4,10 esse. 5,20. 5,60. Esses são bonitinhos, Cristal, ó. 13,30. Mas ela quer no mais caro, né, Cristal? Ai, senhor. 7,80. Esse aqui de bichinho, 10,70. Ah, esse aqui é legal. 10,60. 9,90 do coelhinho. Esse aqui, ó. 7,80. Esse aqui vem uma borracha, Cristal, olha. 13,30. A Cristal quer esse aqui. 15,80. Ela vai só nos caros, ó. E a tela de coelhinho. Isso aqui não dá nem pra guardar isso aqui no estojo. Mãe, tem coelho. É, mas o coelho você não quer. Você quer esse, né? Ó, borrachinha de novo da Faber-Castell, ó. 5,50. A maioria é 5,50, gente. Essa neonzinha aqui tá 8 reais. Foi dessa que eu comprei no passado, não foi, Cristal? Eu comprei neon, não foi? Não. Não? Não. 5,80. Foi roxa? Eu comprei essa aqui, ó. Ah, vamos ver no estilo, né? Foi. Aí o Samuel ganhou. 9,40. Olha essa aqui, grandona, ó. 5,80. Deve durar o ano todo, se você não perder na primeira semana. 7,20 essa. Mãe, eu não perco nada. Eu perco o Samuel. Quem perde é o Samuel. Samuel é que perde tudo? Olha esse, mãe. 7,20 esse. Esse é apontador? É. Aqui, ó. Quanto esse? 11 reais esse. Tá baratinho. Uhum. Então, que pedem também, gente, ó. Pra crechezinha, ó. 4,70. Qualquer uma dessas aqui de cima. As de baixo são maiorezinha. Tá 11,20. Ó, tem várias cores também. Aí tem assim, ó. 4,30. É 15 ml cada potinho, ó. Aí vem quantos potinhos aqui, ó. Vem 6 potes, gente, ó. 4,30. Acho um precinho legal, né? Vem várias coreszinhas. 4,30, que tá dessa marca aqui. E tem dessa aqui que são neon. Ah, essa aqui é neon, né, filha? Deixa eu botar aqui sem derrubar. Gente, eu tô derrubando tudo, ó. Essas aqui são neon. Ó, legal, hein? Tá 11,70. Essa aqui, neon daquela marquinha ali, ó. Tá 10,10. Neon. Tem essa de 14 e pouca. Tem assim, ó. Ó, 8 reais. Ó, não sei se é com tudo isso aqui. É a caixa toda, ó. 12 potinhos, ó. Tá 8 reais. Tem assim, com glitterzinho, né? Mas acho que não pede assim na escola, não. Tá 29,90. Ó, palitinho. Isso aqui tudo pede na escola, né? 5,50 o pacotezinho. 4,60 esse daqui. 4,80. Isso aqui tudo pede pra creche, né? Quem tem filho em creche ainda, tá na creche. Já vai se preparando. Vai pedir isso tudo. Ó, 7,30. Essa aqui é maior. Pincelzinho, ó. Tem de 11,80. 13,40. 14,15. Vários tamanhos de pincéis, gente. Vários tamanhos. Vamos ver os lapisinhos aqui, ó. Os incrementadozinho, né? Os teminha, mas carinho, né? 12,30. Hello Kid, 11 reais. Vem 4 lápis, tá, gente? 12,70. Esses daqui são com 4. Esse aqui é com 3 lápis, mas simples. Sem tema, sem nada. Tá 4,90. Ah, esse aqui, ó. Patrulha Canina, ó. 9,60. 4 lápis, mas vem com borrachinha, ó. Os lápis. 9,60. 10,60. Deixa eu botar aqui de volta. 11,30. 7,10. Esse aqui é muito bom. Esse. Esse aqui, ó. Neãozinho, ó. 10,10. Olha esse aqui, ó. 7,40. Ainda vem uma borracha, ó. Uma borrachinha. Da marca Bic, ó. 4,70. Esse, ó. 6,80. 6,60. Ainda vem com borracha, ó. Olha isso aqui, Cristal. Esse aqui é bom, hein. Grossos são esses, ó. 7,60. A minha tia não deixa comprar isso. 6,60. Tudo nessa fase de preço, ó. 7,40. Esse da Bic. Tá no precinho bom. A nossa professora fez pra não comprar esse lápis, que ele é muito grosso. Por quê? Ah, tá. Esses aqui já são mais caros, ó. 15,50. Ó. São dois lápis, um apontador e uma borracha. Aqui já é 13,20. Dois lápis, apontador e uma borracha. Neonzinho, ó. 4,60. Bonito esses, hein. Olha a Cristal. Neonzinho. Olha esse aqui, ó. Cores pastéis. É o que você quer. Não é? Cores pastéis daquele? Não. 4,60. Esse é 4,90. Vem mais lápis esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lápis. E é isso, gente. A lapiseira, ó. Tá na faixa de 12,70. É. A maioria é 12,70. Minha lapiseira vai ter... 14,10. Bonita essa, ó. Minha lapiseira tem que comprar um negócio. Aqui, essa aqui, ó. 10,90. Três lapiseiras. Ó. 9,20 reais. Bonita. Tem rosa, tem azul, tem tudo. Várias, ó. Aqui é com duas, ó. Mais as pontinhas. 12,40. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham visto bastante os preços, né? Eu achei que tem coisas muito caras. Muito caras. Mas também tem muitas coisas no precinho legal. Mas vocês têm que vir aqui pra ver, gente. Pessoalmente. Pessoalmente. Esse calunga aqui é do America Shopping. Mas acredito que tem outros lugares também, perto aí de vocês. Eu aconselho ir na loja V direitinho. Tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.